Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Como é de fato o Brasil em que vivemos? Quantos somos? Como trabalhamos? Quais são nossos hábitos? O que nós temos em casa? É com o objetivo de fazer um mapeamento detalhado de como é a sociedade brasileira atual que será realizado este ano o Censo Demográfico. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está à frente desse processo e é só sobre esse assunto que eu converso agora com o Eduardo Pereira Nunes, presidente do IBGE. Seja bem-vindo. Muito prazer. Estaremos aqui falando do Censo. Eduardo, o Censo Demográfico é realizado de 10 em 10 anos no Brasil. Qual a importância desse levantamento, dessa pesquisa? Quando chega o momento do Censo, é a hora de todo o país parar para fazer uma reflexão sobre o que foram as ações e o progresso que o país teve nos últimos 10 anos e também, com base nessas informações, começar a preparar um plano de ação, tanto do setor público quanto do setor privado, para as próximas áreas, na área de educação, de saúde, investimento, transporte, saneamento. Ou seja, um conjunto muito grande de informações que o Censo fornece à nossa sociedade e, de posse dela, podemos, então, tomar decisões para melhorar políticas públicas e ações privadas. E o que o IBGE levou em conta para formular as perguntas que vai fazer a sociedade? Bom, aí nós temos dois critérios que são fundamentais. Tem um corpo básico, que ele é comum a todos os censos, para garantir comparabilidade. Ele segue um conjunto de regras que as Nações Unidas recomendam a todos os países, de tal maneira que a gente também tem comparabilidade de pergunta e de conceito no nível internacional. E, no caso específico do Brasil, o IBGE abriu aos usuários a oportunidade de sugerirem a inclusão de temas, inclusive temas novos, no nosso censo. Passamos o ano de 2008 e parte de 2009 discutindo esses temas até chegarmos ao formato final do questionário. O senhor pode falar para a gente quais são esses temas novos que vão vir nesse Censo 2010? É, em termos de novidade, eu diria que no Censo 2010 nós teremos dois grupos de novidades. Metodológicas, que são temas novos, e tecnológicas, que dizem respeito à forma como nós faremos o Censo. Metodológica, teremos perguntas sobre, por exemplo, línguas paladas pelos povos indígenas. Em outros censos, levantávamos a população indígena, mas não tínhamos o inventário das línguas paladas por cada um dos indígenas brasileiros. Na área urbana, nós fazemos levantamento do domicílio, da população residente no próprio domicílio, mas também as condições de habitação daquele indivíduo no seu entorno. Para saber se no local onde mora há saneamento, se as ruas têm calçamento, iluminação pública, se estão situados em locais como áreas de risco, e a gente teve exemplos recentes como mostra como isso é importante saber com antecedência, ainda em relação ao próprio domicílio, se o domicílio já tem acesso à internet ou não, se os domicílios e quais são têm acesso à água, a energia elétrica, a telefonia fixa ou celular, ou seja, uma série de temas novos em relação ao domicílio. E também às pessoas, em relação às informações das pessoas, nós temos dados sobre emprego, sobre nível de rendimento de cada uma das pessoas que no domicílio trabalha, e desta vez nós abrimos muito mais detalhes daquela população que recebe algum tipo de transferência de renda, a aposentadoria, programas de transferência de renda e outros que hoje são fundamentais em muitas famílias brasileiras, e pela primeira vez nós perguntamos no censo. Pela primeira vez também o IBGE vai levantar a população afrodescendente do Brasil, né? Qual a importância disso? Bom, veja bem, este já é um tema que é tradicional no recenseamento brasileiro, o que nós estamos fazendo no censo de 2010 é exatamente dar prosseguimento ao levantamento de uma informação que ao longo dos anos e das décadas, no Brasil você já tem essa informação e depois elas são até utilizadas para várias políticas públicas, principalmente na área de educação. Mas tem uma pequena diferença, não é a questão de se autodeclarar ou não se autodeclarar, não é isso? É, no censo é sempre autodeclaratório. Toda pessoa, quando o recenseador do IBGE chega a domicílio, inicia a entrevista, e é bom lembrar que a entrevista o IBGE faz em todos os domicílios, mas dentro do domicílio podemos ter uma pessoa que dá informação para todos os moradores. Isso é muito comum, inclusive, a gente ouvir, ah, o IBGE fez o censo, mas eu não fui recenseado. E isso é possível, porque alguém do seu domicílio deu a informação para o conjunto. E essa pessoa que dará a informação é que fornecerá as características do indivíduo, inclusive em relação ao aspecto relativo à cor e raça, quer dizer, é autodeclaratório. Então, o senhor estava falando da questão do público, né? Quem são as pessoas que vão participar desse censo? Bom, do ponto de vista do IBGE, nós temos um processo de recrutamento de supervisores que já foi concluído. São cerca de 30 mil supervisores que vão acompanhar o trabalho e mais 191 mil recenseadores que foram contratados, estão sendo contratados pelo IBGE, para a partir de 1º de agosto baterem nas casas brasileiras e fazerem as entrevistas. Todos esses 191 mil recenseadores serão treinados pelos técnicos do IBGE e, nesse caso, visitaremos todos os 58 milhões de domicílios no país. É bastante gente, né? Muita gente e, principalmente, em algumas áreas, como as grandes cidades, muito concentradas, em outras áreas, mas em população bastante heterogênea. Em outras áreas, a população é até mais homogênea, mas bastante dispersa no território, o que, portanto, tanto de um lado quanto do outro, o grau de dificuldade é muito grande.